Cheguei lá, fui pôr a mão na porta e abriu sozinho, já falei, o que é isso? É um BID, Gil. Um BID? Primeira vez que você... Primeira vez que eu andei lá no carro elétrico. Carro elétrico, é. Da hora, hein, pô. Sabe, eu vou fazer um teste, vou pegar o meu gatão, acho que vai virar um gatinho na mão dele. Pera aí, bora. Pega, pega, é verdade. Vem pra cá. Vem pra cá, ó. Não vai me organizar, né? Gostou? Aí, ó, vai ali, ó. Grande. Ó, esse gato, ele veio direto do Kuwait, Bitela. O Julio, quando a gente foi pra lá, ele trouxe três gatos do Kuwait. Caralho, que que é isso aí, Kuwait? É um país árabe que a gente foi lá pra treinar, basicamente. Caralho, país árabe. O Julio vai te explicar daqui. Caralho, que país árabe. Ah, porque você já viu nos filmes, já, esses árabes. É. Nossa, tava de gado, mano. É uma onça. Esse é proporcional a isso, hein? Caralho, mano. Esse é o gato do Bitela. Olha que bonito, mano. Caralho, é o gatinho, pai. Fica pequeno. Que bonitinho é mansinho, mano. Eu tenho o gato também. Você tem? É branquinho, parece um floquinho de neve. Tem branquinho também ali. Caralho. Aqui, ó. Só que o meu tava branquinho, né? Agora você vê ele, tá... Tá toda amarela. Tá precisando tomar um banho. Tá, que bala. Aqui, ó. Ficou um bebezinho na mão dele. Bebezinho, gente. É? Caralho. Olha que esse gato é grande, hein? É. Olha lá. Fala, oi, Smoke. Oi, Smoke. 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 Por que será? Duvido você adivinhar, velho. Duvido. Rapaz. Não, não sei, não. Não sabe, não? Não. Ó, seguinte. Hoje eu vou levar você pra dançar com umas garotas. Ixi. Eu sou ruim de dançar, hein? Você tá preparado? Tô, não. Pra dançar, não. Você já comeu comida árabe? Nunca comi. Nunca comeu comida árabe? Não. Eu experimentei japonês já, mas não curti muito, não. Tá esquisito. E o que você achou depois que você comeu japonês? Como é que foi? Não, eu não gostei, não. É esquisito. Peixe cru, é? Tudo cru, é? Tudo cru, é? Já foi lido tudo cru? É. Aí você não gostou? Não, não curti, não. Não? Uns matinhos, tremelogo, arroz. Ah, o que mais que eu conheci foi o arroz. O resto, pé dos peixes. Caralho. Tá. Nós vamos conversando no carro. Será que ele cabe no carro, mano? Verdade. Eu descobri mesmo. Meu Deus do céu, velho. Como foi pra entrar no Uber? Foi de boa? Ah, foi de boa. É, dá uma corrida, velho. O carro é grande, o carro é top, hein? Diferente. Pedi um confortizinho pra ele vir na qualidade, porque, pô, eu não sabia se ele ia. Tá vestido, hein? Tá vestido, hein? É uma casa, né? Pézinho do menino. Quanto que é esse sapato? 48. Meu Deus. Pô, o calço é 46, meu. Pé é grande, mas aqui... Aqui é o perfeito jet ski já. Ainda não para em pé, né? Só puxar. Olha isso, velho. É um ski só, né? Rapaz do céu, 48. Como é que faz pra comprar o tênis? A internet. Só na internet, caçando. É, tem que procurar. Se não, antes eu andava só de chinelo. Só de discarço. E a chinela é menor, né? A chinela é menor que o pé. A chinela é menor, né? A chinela é menor que o pé. É, tudo internet hoje. Ainda bem que a internet tá ajudando, né? Se não, o Bitello tava... Ela tava no... Tava usando um pedaço de lençol amarrado. Tava essa. Tava com a roupa de serviço só, que é antiga. Vamos pra lá, porque senão vai ficar tarde. Eu já chamei as meninas e elas estão desesperadas. Vem comigo. Vem comigo, Bitello. O que é hoje? 20 mil habitantes lá. 20 mil habitantes. 20 mil habitantes, ó. É enorme a cidade. É. Você é o maior cara de lá, com certeza, né? Não tem outro cara grande assim, né? Rapaz, eu acho que eu sou o maior lá. Você acha ainda? Eu acho. Porra... Isso aqui é humildade. É? Agora eu quero ver. Vamos ver se ele cabe no carro, né? Vamos ver. Vai. Olha lá. Aí sim, hein, monstro. Só pra você, não só pra mim. Nada. Vamos ver aqui. Que carrão, hein, rapaz. Ó. É louco, hein. Pode jogar pra lá? Não, não. Como é que funciona? Tem um botão aí do lado. É, um botãozinho? É. Caralho. Puxa ele pra trás agora. Ah, ah. Aí, garoto. Tá bom. Rapaz, eu tô organizando tudo, né? Eu tô vendo que eu tô pra trás mesmo, hein. Boa, bebezão. Vamos lá. Bora. Vamos ver. Tá acostumado com a abelina, ela é toda brutalidade. Não vai nem pôr a mão, mano. Aí, ó. Aí, ó. Deu bom, mano. Deu bom. Top. Não foi, não, né? Não, tô bom. Quase foi, Ju. Tá meio apertadinho, né? Tá de boa. Tá meio apertadinho, mano. Tá igual a abelina, pelo menos? Tá, tá, tá. Tá tranquilo? Tá melhor, tá melhor. Tá, vixi. Você quer que esquenta o seu bumbum? Não, não. Dá pra esquentar o seu bumbum. Tem isso aí também, né? Tá de boa, tá de boa. Cheirinho de erva, né? Qualquer cheiro é mera coincidência. Eu não sei do que que você tá falando, Bitelo. É, mas é tererê, né? Olha o sonzinho. Curte o sonzinho? Eu gosto, ó. Ó. Olha o seu absertanejo. É hip hop, né? Ah, eu escuto hip hop, rock. É? É, da hora. Só porradeira. Só, só. Esse é o Bitelo. Bitelo, é, você tá com 23 anos. É. Deixa eu tirar o som. Ó. Você tá com 23 anos. 3. Como é que é lá? Você estudou, fez toda a sua escola? Você é formado já? Segundo grau completo? Ah, é. Sou formado lá. Fui até o terceiro, né? O terceiro ano. O terceiro ano. É. Só também. Você nunca antes procurou nenhum outro esporte? Rapaz, eu... Não. Já tentei jogar uns basquete, jogar bola, mas não... Eu queria mesmo ir pra polícia. Eu ia entrar pra polícia. Eu tentei quatro vezes e não passava na prova. Mas eu sou ruim pra... Prova. É. Se eu passasse, você já dava o banco. Aí o resto, eu já... Mais escrito lá, eu não passava. Tentei quatro vezes. Tentei quatro vezes e não foi. Júlio, imagina esse menino, dois metros e dois policial, cara. Meu Deus do céu. Se ele desce da viatura. Eu sonhava na rota, rapaz. Era o meu sonho entrar na rota. Seu sonho é entrar na rota? É. Eu falei, vou soltar pra militar, vou entrar, prestar, emprestei concurso. Não precisava nem de arma. Não precisa nem de arma, cara. Não precisa nem de arma, cara. Eu tenho quatro vezes, rapaz. Fica tranquilo que é só enquadrar e falar, mão na cabeça. Qualquer coisa ele usa o tênis, Júlio. Qualquer coisa dá uma sapatada e acabou, velho. A sapatada já é... De certeza que alege o cara, velho. Eu sempre gostei das coisas certas. Aí eu vi assim e falei, nossa, muito da hora, né, cara. Ajudar aí as pessoas e tal. Então seu sonho era ser policial? Era meu sonho, né. Quando eu tinha 17 mesmo eu queria ir no exército. Eu paguei a inscrição, me assiste lá. Aí eu ia fazer. Aí minha mãe e meu pai não apoiaram muito. Aí eu falei, PM. Aí eu comecei a ver, assistia, acompanhava a rota. Falei, caralho. Só então é PM. Aí meu pai e minha mãe já ficaram mais assim, né. Que ficaram mais por perto. Eles falaram, entrou pro exército, esquece família, esquece mulher, esquece tudo. Aí eu falei, é fora aí. Mas não foi o que Deus quis não. Mas graças a Deus tá dando oportunidades mais e melhor, né. Tá, com certeza. Isso é uma coisa que eu também sempre gostei. Que foi a musculação, né. Quanto tempo você tá treinando? Ah, eu treino desde os... Treino dos 12. Não, não. 15. Faz 8 anos. Desde os 15 anos você treina? 15 anos, né. Mais 8 anos que eu treino. Com 15 anos você já tinha 2 metros? Não, eu tinha 1 e... Aí eu lembro certinho. Eu comecei eu tava com 1,89 e pesava 68 quilos. Magrelo, 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 magrelo. Caramba, cara. 68 com 1 metro e 89. Nunca imaginou que pudesse ficar forte desse jeito? Não, nunca imaginei que a genética ia ajudar, não. Eu fui crescendo aí. Quando que você percebeu assim que sua genética era diferente? Que você era forte? Ah, acho que com 17. Com 17? É, eu desde os 12 eu já trabalhei com meu pai e já via, né. Meu pai mesmo via que eu ajudava bem, tipo, tinha força pra fazer algumas coisas. Mas eu não sabia que podia ser a normal. Aí com 17 eu vi que já tava saindo do padrão. Aí eu falei, caramba, que da hora, né. Eu falei, dá força, pô. Aí eu falei, vou começar a treinar. Aí eu comecei com 15, aí com 17 eu senti essa loucura aí. Aí eu falei, caramba, eu vou investir nesse treino. Vamos ver, né, que vira musculação. Aí comecei a treinar e comer e trabalhava e treinava e comia e trabalhava. Aí eu fui vendo, desenvolvendo e falei, caramba. E os caras falavam de tomar as paradas lá, né. Normalmente já deu vontade pra ver como que o corpo ia reagir. Mas eu falei, não, moça, vamos normal, né. Quem sabe um dia eu precisar, tiver uma oportunidade. Mas eu nunca imaginei, assim, que podia acontecer da oportunidade de surgir, né. Mas eu falei, mas vamos deixar quieto, né. Se precisar lá na frente, quem sabe, eu pulo de cabeça. Aí eu segurei aí, ó. Graças a Deus eu tive uma oportunidade aí. O Grof ajudou demais, hein, sério. Tá ajudando, né. Quanto tempo você já entrou na Grof? Ele tá fazendo quatro meses aí. Quatro meses? É. E mudou bastante coisa na sua vida? É, já ajeitou, hein. Já tá ajudando já. Tô trabalhando com meu pai duas, treininhas a semana só. Que ele sabe, né, pra me dedicar mais, não se desgastar muito e dedicar mais na musculação. Nos treinos aí, nos treinos, né. Deixa você. Tem de força as paradas aí. Então agora, hoje, o Bitello tá trabalhando duas vezes na semana. É, duas, três vezes só. Aí você ajuda seu pai na obra, então. É, aí eu ajudo com meu pai, né. Aí eu quero tirar ele da obra. Isso aí, eu posso continuar trabalhando, mas ele eu quero que ele pare. É, ele é pedreiro. Mas pedreiro não ganha bem, não? É, não ganha não. Por que que faz lá? Eu acho que não ganha, não. Não? Não, porque... Você vê a diferença que tá me ajudando agora? Eu tô tirando mais que ele num Tik Tok, rapaz. Tá me ajudando. Isso aí, filho. Não é possível. Aqui no São Paulo, pedreiro bom, meu Deus do céu. Lá é três e pouco, quatro mil o salário do pedreiro lá. Não, porque pedreiro bom ganha mil por dia. É? É. Por dia? Por dia. Ixa, então eu tenho que mudar pra cá. Eu trazei... Não, mas aí o cara tem equipe também, né, cara. É. Não sei quantas pessoas... Mas aí é milão por dia fora, hein. Entendeu? É que é uma cidade bem no interior, né, Bitalin? É, interiorzão. Exato. Interiorzão lá. Pra quem conhece é perto de Rio Preto, São José do Rio Preto lá. Quantas horas em São Paulo? Até São Paulo dá sete horas. Sete horas. De busão, é. E aí sua mãe trabalha lá? Aí minha mãe trabalha no frigorífico lá, já faz vinte anos. Ah, aquele que você pegava os... É, que eu lombava. Era lá com sua mãe, então. É, com a minha mãe. Ela trabalha na triparia lá. É, também que eu queria tirar ela, né, que é foda. Em pé, trabalha em pé, vinte anos, né. Quantas horas seu pai tem, sua mãe? Minha mãe tá com cinquenta e um. E meu pai cinquenta e três, se eu não me engano. Ixa, não sei nem ideia. Vocês têm casa própria lá? Tem, não. Não é própria, não. Por isso que eu queria, né. Agora eu vou focar aí pra Deus quiser. Então, na verdade, eu acho que o... Comprar pra ele que tá, né. Eu acho que o objetivo mesmo é você conseguir vir pra São Paulo e trazer eles. É. Seria isso. Seria bom, né. Se você for pensar em crescimento, seu pai continuar trabalhando, aqui em São Paulo ele vai ter mais oportunidade de ganhar mais. E você também vai poder ajudar ele melhor. E ele tá próximo de você. Verdade. E a sua mãe, já tá na hora de parar, né. É, então. Meu pai também faz tempão, já não sei quantos anos, mas faz uma tempão. Faz um... Seu pai tem quantos anos mesmo? Meu pai tá com 53. É, mas seu pai ainda é bom ralar mais um pouco. Porque um homem, cabeça vazia... É. Não trabalhar como ele trabalha. É, a gente trabalha. A gente trabalha. Trabalha, né. Sai das sete às cinco. Aí pega bico. Aí vai até as oito da noite. Sai de um trampo cinco horas e já vai até as oito nos bicos lá. Entendi. Que é aí que eu consegui tirar mais com ele, né. O salário de servente lá é oitenta reais que eu consegui aqui. Oitenta, sessenta, oitenta reais. Não deve ser mais aqui, cara. Com certeza. É, né. Uhum. Aqui deve ser mais. E aí era o que você ganhava era isso daí, né. Eu ganhava sessenta, oitenta reais. Prendi o trampo lá. Então, ou seja, o bitelo por semana ali poderia produzir quatrocentos reais por semana. Por semana, né. E aí se eu comprava meus suplementos, ajudava em casa lá, pagava uma água, né. Mas era mais pra comer e suplementos mesmo que eu ficava. Sim. Então, na verdade ali hoje, você ajuda os seus pais com alguma outra conta e o resto do dinheiro que entra, você tá investindo em você. É. Agora eu tô... Na verdade eu tô ajudando eles aí, né. Aí eu tô tentando guardar pra fazer isso aí, sabe. Comprar a parte da casa lá. Que é porque não é nossa. Porque tem uns irmãos que é dono, sabe. Que é da parte do meu pai lá e tudo. Aí ele tem só a parte dele lá. Aí nós mora lá, mas... Aí se eu conseguir mais pra frente a gente tá um dinheiro, eu vou quitar a casa. Aí fica uma casa pra eles. É, fica pra eles. Aí essa é a meta, né. Essa é a minha meta. Aí você deixa eles lá e vem pra cá, então. É. Se tiver oportunidade aqui, vamos ver, né. Quem sabe. E eu tô vindo direto pra cá, né. É, não. Aqui você vai ter que continuar vindo, né. Que nem agora que a gente tem esse trabalho lá com o André. Cada três semanas você precisa vir aqui pra atualizar ele. Mostrar se o seu movimento tá mais limpo, mais perfeito. E quanto que você tá evoluindo durante esse percurso, né. Quanto que suas cargas sobem. E agora a gente precisa melhorar principalmente o seu supino. Os outros a gente sabe que vai ser muito fácil melhorar. É. Agora o supino vai dar um pouquinho mais de trabalho. O tamanho desse braço, né. É. O tamanho do seu movimento, né. Comparado de uma pessoa normal. É mais difícil pra ele, né. Mais difícil. Porque o braço facilita pro terra, né. O movimento se torna mais curto. Pro supino atrapalha. É. É exatamente o contrário. Legal, cara. Legal. Nossa. E de onde surgiu o Bitel? Onde a galera te encontrou? É. É, o John, né. O John é o cara, velho. O anjo da guarda aí, da Growth. O John que me achou lá. Você fez algum vídeo? Postou? É. Eu comecei a postar no Instagram meus treinos. Falei, ah, vou jogar meus treinos aqui. Eu tô... Eu me assustei. Falei, que da hora, né. Normali e tal. Eu falei, vou começar a jogar. Eu comecei a jogar fazendo supino inclinado com 150 e isso daí com 21, ó. Eu comecei a fazer coisas bem pesadas, né. Eu comecei a fazer coisas bem pesadas, né. Uns treinão da hora com peso. Alter de 70 kg. Um supino inclinado com o Alter. Com 70, velho. Eu vi os caras fazendo. Zancanelli, esses caras. Com 70. Eu falei, cara. Aí eu fui o natural fazendo isso aí. Eu vou jogar no Instagram, velho. Aí... O John viu já... Aí ele gostou pra caramba. Já entrou em contato comigo lá. Aí ele falou que o Léo ia ligar pra mim. Eu já fiquei louco. Falei, mentira. Mentira. Aí meu parceiro, eu mandei pra ele. Ele ficou louco também. Falei, ah, eu que mandei teu perfil pra ele. Eu falei, mentira. É mesmo. Aí eu fiquei mandando o dia inteiro. Semana inteira, o dia inteiro mandando. Eu falei, nossa, que da hora, velho. Aí ele falou que ia ligar pra mim meia noite. Eu falei, não acreditei. Eu falei, ah, bom. Não é mentira isso aí. Aí não é que ele ligou mesmo? Ligou. Aí eu falei, que da hora. Aí eu tô lá conversando com ele, mas ainda tava com o pé atrás. Aí eu falei, será que é verdade, mano? Será que não é? É difícil acreditar. É, né? É difícil acreditar. Aí eu fui conversando. Eu e meu amigo conversando com ele e tal. Aí o Léo no fundo. Falando que não é falando que eu trabalhei no frigorifo e tal. Ele falou, ah, você trabalha no frigorifo? Você é corta porco lá? Que jeitão dele. Aí eu comecei a rachar. Ele falou, mentira. Eu falei, ele mesmo. Que da hora. Aí eu comecei a arrepiar. Aí o parceiro meu começou a chorar. Eu falei, ixi. Que loucura. Eu falei, que jeitão dele. Você é corta porco lá? Eu falei, que não, corta. Vai aí pra gravar você cortando os porcos. É ele mesmo, mano. Doidão. Gente boa, mano. Aí foi quando tudo aconteceu. Aí eles foram lá. É, não. Aí ele... Aí combinou de eu ir pra lá. Deu ir lá na Área 51. Aí o John comprou... Comprou não. A primeira vez foi com meus amigos lá. Mas ele ia comprar a passagem de ônibus. Ele ia pagar. Mas aí meu amigo queria ir. O John deixou. Falei, como é a primeira vez? Você pode vir. Que você vem sozinho, né? Não sei. Eu nunca vim. Aí já foi a primeira vez que eu vim pra São Paulo também. Você nunca nem tinha viajado assim. Nunca tinha viajado. Primeira vez vim. Primeira viagem sua. É. Pra sair da cidade. Você conhece o mar? É então. Aí foi a minha primeira vez conhecendo a praia lá. Foi já logo a primeira vez. Foi a primeira vez que eu já fui conhecer a praia. Que esse amigo meu. Esse amigo meu. Ele é filho do meu patrão lá. Do patrão do meu pai. Que é o dono do frigorífico. Tudo lá. Nessa fazenda. Aí ele é mais minhozinho né. De vida. Aí ele. O pai dele tem uma praia lá. Tem um apartamento na praia aí. Acho que é. Como que é o nome lá? Praia. É. Não lembro o nome não. Aí ele ficou com ela. Você ficou lá com ele. É. Aí eu fui lá com ele lá. Aí já falei. Cara. Que da hora. Já pisei no mar lá. Da hora. Legal. Aí a primeira vez também já conheceu no mar já. Isso aqui é o teto solar essa parada aí. Da hora. O teto panorama. O teto panorama. Panorama. O louco. Você não tinha visto um desse também? Não. Isso aqui não. Isso aí é diferente. É sério. É que vai e pega o carro inteiro moço. É. Caralho que da hora. Que loucura. Que legal isso. Tem coisa. Tem coisa. Vou falar pra vocês. Muita gente lá do interior se vê essas paradas aí. Não acreditam. Sério mesmo. Não acreditam. Aí a hora que eu vim eu vi as favelas. Olha lá que loucura. A casa em cima da outra. Primeira vez que eu vim né. Fiquei perdidinho. E o amigo meu dando risado. Porque ele já vinha muito né. Ele achando o bico de mim. Você tá rindo de mim né. Nunca vi isso não. Nunca cara. É. Nunca tinha visto não. Só na televisão sabe. Aí vem pessoalmente. Você não acredita. Aí Linas. Caramba. Tem umas coisas que eu tô vendo pra cá. Que eu não tô acreditando. Ônus elétrico. Eu não sabia que existia essa parada aí. É. Aí eu tava na hora que eu vim lá. Eu vi o ônibus passando. Com os trens em cima assim. É. Eu falei olha que loucura. Grudado nos fios lá. Então é isso né Julião. Então é isso. Agora a gente vai chegar lá no restaurante. O pessoal vai ficar assustado lá com ele. Vai mesmo. Vai ser engraçado. Vai ser engraçado. A gente vai pegar o reação deles. É isso aí. Vamos lá. Pequenininho. Top. Tá preparado? Tô. Vem. Tá. Puxei pra trás lá. Vamos puxar um pouquinho. Um boquinha pra frente bebê. Bora. Um boquinha. Vem. Não cabe não. Tem cuidado. Senta primeiro. Vem puxando o banco agora. Vem. Vem. Vem a perna embaixo da mesa. Vai. Assim. Menos de criança. Pequenininho a mesa né cara. Nem cabe em você. Nem cabe. Ficou vergonha Vitero? Ah eu tenho vergonha. Um monte de gente aí. Vai trabalhar nos eventos. Só que eu não gostava não. Não gostava? Não. Muita gente. Mas eu quero saber na hora que chegar as meninas. Ao gostarem de alguma coisa não falem nada. Não tem nem como contestar. Não tem nem como contestar. É nada mano. De boa. Espero que vocês gostem. Pode ter certeza. Que é a autêntica libanesa. Óbvio. E o nosso atendimento é com aquela mescla do brasileiro. Então vocês são super bem vindos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. É o Aliá. Isso aí. Aliá. Pra quem não conhece. É a maior casa de doce árvore do Brasil. Vai estar na descrição do vídeo. Vai estar aqui na descrição dos vídeos. Cara. Mas os caras fazem 10 toneladas de doce por dia. É bizarro né. Por dia. É muito doce. Muito doce. Demais. Sem falar da comida. É maravilhoso. A comida aqui é sensacional. Você gosta de kiwi cru? É. Não sei. Vamos ver. Você nunca comeu kiwi cru? Não. Não. Então hoje você vai experimentar um kiwi cru. Uma típica comida árabe. É. É carne crua. É igual carne moída crua. Você come? Eu acho que comentei carne moída crua. Dá pra comer de boa? É. Eu acho que dá. Vamos ver. Você dá pra comer então? É lá ele é. Ele tá ligeiro. Os caras é muito zoeiro mano. Os caras vem zoando. Eu também. Não é que eu vou falar pra você. Bebezinho. Eu vou pedir o cardápio pra nós. O que você acha? Aí é... São todos pratos chico árabe. É. Você gosta de legumes? Grão de bico? Gosta? Quais. Eu vou pedir um que é legal pra você aqui. Tá? Filho. Vem na minha. Vem na minha. Deixa o papai pedir sua comidinha aí. Que hoje você vai gostar. Fica tranquilo. Vem na minha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Olha lá. Você está vivendo isso? Vivendo a cena do filme A cena do filme Imagina você no deserto Em cima de um cavalo Não, mas ela é cabelo Ela é cabelo, até eu sei Ela já olhou pra você Vitelo vai chegar até a lua agora E aí Vitelo? Tem moleza hein É igual no filme mesmo Que bagulho louco Tem uma espada É, parando na cintura Não é preciso, senhor Deve ter Deve ter? É, deve ter Vixe, Vitelo Vixe, brinca não, esconde, mano Esconde aí Você não cabe embaixo da mesa, Vitelo Durei esconder, como é que esconde, mano? Como é que você vai se esconder, Vitelo, dela agora? É, não dá não É, não dá não Vai cimura aí Você é um menino envergonhado? Não, eu tenho vergonha dessas paradas aí É Quietinho Você não tá se sentindo um sheik árabe agora? Tá Só falta o dinheiro Só falta o dinheiro Caramba Aquele branco na cabeça Você faz isso daí também, pô? É, com cimento eu faço isso aí Com a espada não dá não, pô Ainda faço três sacos de cimento, dá pra fazer Com três sacos de cimento você faz igualzinho, pô? Mas com essa espada aí nem foda não, nem foda Caramba Como é que foda? Cortar a casa Caramba Olha aí, Vitelo Vamos ficar no chico Caramba Olha lá Ah é? Tá facinho aí Que beleza, vai cair essas paradas aí, velho Não vai nada? Tá mais fácil com esse saco de cimento ou não? Caramba, tá mais fácil com esse cimento, não cai não Não cai não Que loucura, olha que bagulho Vai cair, vai cortar o rosto, hein? O chão não faz Não vai nem me mexer, pô Cuidado aí, velho Cuidado aí, velho Puta pai, que loucura Daora É, Vitelo É, Vitelo É, Vitelo Gostou da lançarina, Vitelo? Daora Gostou? Tem molejo, né? Tem molejo, né? Tem molejo, né? Tem de, Vitelo Tem de tudinho, Vitelo Você se contém, Vitelo Você se contém É zoeiro, hein, mano Como é que é, Vitelo? Não é, não É, eles sujam todos os pratos pra ficar bonitinho, né? Suja tudo, mete olhos, caralho, é claro, tá? Hortelã, né? Daqui deve só esse prato Daqui dá pra comida, dá pra comer umas três marmitas, certeza Deve ser caro, papai É bonito, é bonito Bonito, né? É Vamos fazer o seguinte, aqui é um pãozinho Eles vão trazer mais pão, tá? É pão, isso aí? Pão Isso aqui é um pão árabe Pão folha, né? Pão folha Agora aqui, ó Cheio da pizza, né? Parece uma pizza, né? É, parece uma pizza Faz isso daqui, ó Você escolhe um desses aqui, ó Ou mais de um, se você quiser Passar um pouquinho desse aqui É pate É tipo um pate É Isso aqui se chama babaganuche Vai, comigo Babaganuche Babá do nuche Babaganuche 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 É isso Olha aí, rapazearão Pão babaganuche Olha aqui, beleza? Ó Pãozinho Quentinho Pão Esse é o pão Esse é o pão Esse é o pão Esse é o pão Aí você pega um pedaço da carne e põe aí no meio Seja um bom menino, por favor Que isso, meu filho Agora fecha aí, pode pôr a folha também É sério É sério, é folha de comer, cara É não, é pra coer É pra coer Aqui, ó Aqui, ó É pra comer mesmo Aqui, ó É mesmo Folha de hotelã Coma com gosto, né? Vai ser gostoso É sério? Esquisito É igual a comida japonesa É, sem gosto Não gosto, não sou Tem sal sem açúcar É, vai pegando o gosto, né? Não é tão, mãe, assim, cara E essas paradas Você gosta de charuto? Você curte o charuto? Já comi charuto de arroz Minha mãe faz É esse daí Vou pegar um Repoio, né? Repoio é de repoio? Acho que é repoio, é Vou pegar um Esse também você não gostou? Não gostei não Esse tá ruim Ruim, é azedo? Azedo? É azedo Deixa eu ver Não, ele é no rolinho assim É azedo, né? Essa parada parece que é bom Esse já é mais sua cara, né? Bitello Esse já é cozido O que que é isso aí? O que que é isso aí? Experiment É o pão pro Bitello, pô É pão de vento, né? Olha lá, olha lá Passa isso daqui, ó Passa isso daqui É gostoso Experiment Essa é coalhada Isso é coalhada Coalhada? Também não Não gostou? Meu filho não tá gostando não Experimenta isso aqui E o pão dele É o pão inteiro, né? É, dobrou o pão em quatro Já acabou Mais ou menos Mas esse daí já dá pra comer Tá, né? Esse você já dá pra comer Doar ele Doar ele? Não tô não, tô não Agora experimenta isso Agora experimenta isso Amendoim Amêndoa? Ah, amêndoa 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 Pega esse daqui Vermelhinho, ó Você gostou? Vou fazer um aqui pra você, tá? Ah O papai vai fazer um aqui pra você Bebê Passa um pouquinho desse daqui A gente vem aqui, ó Ah, tem carne aí, ó Carne é bom, né? Ah, e o bebezinho gosta, né? Carne é fera Carne Mais carne Gosta de cebolinha? Boa Aquele leão Aquele cebolinha É só o Renato que não gosta de cebola, né? Boa, filho É isso daí Modo Raiz Come, bebê Vê se você gosta Tá bom? Agora sim, né? Agora tá aprovado Prova Clássico rapaz do interior Só comida cozida É isso aí, né? Só uma esfirra que mandaram aqui pra gente Não Cortezinha Essa daí é a esfirra do Bitello Olha o tamanho dessa esfirra, galera O café tá com queijo Nossa Aí você vai pegando uma ponta de lá e outra de cá Do abre uma na outra e vai comendo Top Entendeu? Filho, toda sua Show 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 Colocinha Isso, garotão Poxa, poxa 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 Maria, velho Tá acabando Poxa Tá achando que é um cobertor Ele tá dobrando esse filho Dobrar esse filho e fechar e fazer uma Você vai fazer uma só, então? É, mas não vai não Não vai, velho Vamos devagarzinho, filho Vai pegar ela devagarzinho, então Não vai, né? Vamos pegar uma na cada um Aí Isso Boa, garoto Ele é chegado no lanchinho, né? Tudo ele vai dobrando e pondo ali e comendo Ele faz de tudo um lancho É um limãozinho, rapaz Espreme o limãozinho Olha ele espremendo o limão Toda classe Do Bitella espremendo o limão O cara tá falando tudo errado ali, todo enrolado Falando com o outro ali Árabe, né? É, mano Aí eu fui vim de busão Parando a conveniência Falei, vou jantar, né? Tem janta? Falei, não, vou jantar Entrei firme, rosquei o bigode Comi nem pra mim, paguei pra três, moço Paguei pra três, não comi nem pra mim Cento e vai fumar, sei lá Nem comi nada Nem comi nada, velho Vou comer um pouco, eu não sei como é Quando foi ver, cem reais Cem reais e não coloquei o CNPJ ainda Rosquei o bigode Rosquei o bigode Ah, era O John falou Coloquei o CNPJ Não Perdeu Perdi Ainda ficou com fome Fiquei com fome Ai, dai Três, vale por três Esse é o Bitella natural Paguei nem pra mim direito Comi nem pra mim direito Paguei pra três Mas de resto tá gostando, né? Ah, top, top Eu sou meio voado, mano Essas paradas tem que ficar meio desligado Perdi a chave do AP lá Perdi no Uber, né? Tô meio voadão, pô É Ficar mais desligado, pô É, então você não pode andar muito comigo não, cara Fiquei com fome Temos que trocar de lugar Começou a chover um pouquinho Começou a chover um pouquinho Vai Bitellinho Pequenininho Tá bom, tá de boa Parece aquelas crianças, sabe quando o pai leva o filho pra comer na churrascaria? Aquela cadeirinha grande Mais alta Olha lá Tá igualzinho Eu tava testando Que eu já caí Quase de ver já Quebrava as cadeiras Lanchonete Restaurante Aí já Quebrava Já rapidinho também Já caí Já batia na mão Rapidão É igual o tombo lá na área Rapidão Bateu 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 Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu rapidão A cadeira que tava quebrada lá fora ou foi você então? Não, foi eu quebrei Eu já quebrei umas 3 já Restaurante Lanchonete Lá na minha cidade E em Palestina também Outra cidade de vizinho Não, tô imaginando ele chegando no bar com aquela Cadeira de plástico Aquela cadeira de plástico Ele querendo sentar Não presta No trampo também Lá bem 135 quilos né Bitell 140 140 É É filho Nossa primeira parada é em 160 Chegar né Comer Comer né Comer limpa Papai vai levar você pra comer em outros lugares Experimentar novas comidas Já conhece o mar então não preciso mais levar você no mar Pela vez conhecia Eu vim pra cá Já conheci Mas você entrou no mar? Deu um... Eu nem entrei Um tibum Não entrou no mar? Deu nem pra aproveitar nada Nada? Não A gente tem que levar ele um dia Vamos levar Pra dar um... Pra dar um... Sabe nadar? Sei Sabe mesmo? Sei, sei nadar eu sei Aprendi na mar Aprendi nadou muito lá no rio Lá no rio, represa na mar Atrás de piranha Não tem piranha no rio não? Tem não Lá não tem piranha não? Não tem não Ah, sou Ah, sou Fala a verdade Ela é zoeira Tem outra tem perdida também No rio tem cobra E tem piranha Tem Você vai correr atrás de quem? Na piranha Na piranha, né? Na piranha, né? Tá certo Tá certo Machuca menos Vai filho Vai filho Rapaziada Coinhazinha de árabe Ela tá dorada, né? Dorada, né? Um sheik árabe hoje Enjoado, tá importante O filho tá muito enjoado O sorvete é top E o dedinho de pistache? É o que tá embaixo Põe o dedinho na boca, vai Pô Olha esse verde aqui, né? É esse aí Vamos ver Coloca esse dedinho na boca Vê o que você acha dele Óbvio Óbvio Bom demais, senhor Óbvio Óbvio, vói Que estaja é bom? É bom Com está aprovado Tá aprovado? Agora sim Desce uma paçoca, né? Gustosa Tá bom demais Gostei, hein Gostei Come que você precisa ganhar peso Você ta mágra O papai já falou Tem que chegar pelo menos em 160 kilos Falta 20 ainda Ainda você só tem 140. Só 20. Pouco peso, né cara? Cara com 140 quilos. Dois metros. Dois metros. Quatro. Dois metros e quatro. Já tem uns 200. 140 quilos, não é nada. Não. Hã? Como é que eles falam aqui? Tem um jeito de falhar, as gírias aqui. Aqui? É tipo as gírias, cavalo de pau, aqui tem? Cavalo de pau tem. Canga leitão. Canga leitão. Canga leitão. O que é isso? Canga leitão. É tipo cavalo de pau. Pensou você pegar um leitão do jeito que é? É quando você tá assim, dá um canga leitão e entra ali. É a gíria de lado. Como é que a gíria de lado? Outra gíria, fala aí. Sparmiar, que tem não? Sparmiar? Sparmiar, então. Sparmiar é dois sacos de cimento. Sparmiar é dois sacos de cimento? É. É botar dois sacos de cimento nas costas? Uma mão. Na palma da mão, hein? Não na mão. Essa daí foi você que inventou, não é possível. Não, mano. Lá tem, lá tem. Só que não dois. Sparmiar o cimento. Sparmiar o calmo. Aí você passa um saco na mão, assim. É... Relinando. Como um arremesso de bola de basquete. É, sparmiar o saco de cimento. É. O jeito que fala, né? Ele faz com um saco de cimento de 50 quilos. Dois. Dois. Aí você levanta dois com uma mão. Levanta dois com uma mão. 100 quilos, hein? 100 quilos. 100 quilos. Só que é mais desarrumado, hein? É. Só que não vai tudo, não. Vai só metade. Agora o halter já é mais difícil, já. O halter é mais compacto, né? Aí já não deu. Deu, não é? Vai, joga quanto pra cima? 55? É, foi 55 com a mão. O halter lá. Você achou que você era mais forte? Achei que era mais forte. Então tem que treinar, cara. Na verdade é que eu não sou tão forte. Podia eu pensar. Rosquei o bigode lá, não. Que gíria tem mais lá? Moiada, moleque, ela fala. Moiada, que daí moiada? Tem, moiada. Tá moiada, tá osso. Tá osso, tá moiada. Tá osso. Isso. Moiada é paulista, hein, né? É. Cipamiô. Cachorro-quente. Cachorro-quente aqui não é de carne, de frango. Nunca vi isso. Hã? Olha lá, não sabe. Cachorro-quente misto, pô. Se não, não é cachorro-quente. Cachorro-quente é salsicha. O molho, batata palha, o pão, carne moída e frango. Tem que ter tudo isso. Purê, é. Fui comer aqui, fui lá comer no hospital lá. Não tinha nada. Salsicha, molho, batata. Acabou. Só gordura e carboidrato. E a proteína, carne e frango? Nada de proteína. Pô, não. Cachorro-quente misto é a moça. Hã? Rapaz, pô, de São Paulo sabe que é bom. Se trazer pra cá, racha, racha. É. Já fica a dica aí, ó. Quem faz cachorro-quente, pode adicionar aí no seu menu, churrasco. Como é que é? Cachorro-quente misto. Cachorro-quente misto. Já estou falando de churrasco misto aqui. Carne e frango. É que não tem nome misto, não. Misto tem. É o presunto e queijo no pão. Misto quente. Rapaz, que parada doce. Pode ser frio ou quente. Bom, o Dourão, o grupo falou que tem um lugar que tem. Aqui. Não sei, eu não lembro o nome lá. Ah, eles vão saber de alguns lugares que... A galera vai jogar nos comentários. Os caras gostam de comer, né? Fala o seguinte, já aproveitando que a galera está vendo esse vídeo, que lugar que vocês querem que eu leve o bebezinho, o pequiririnho, para comer, porque ele precisa ganhar peso. Então aqui a minha função é levar ele para comer agora, cara. É isso aí? Ele vai levar em vários restaurantes. Meu Deus do céu. Papai. Ele gosta de meu. Filho, o papai não vai pagar tudo não, senão o papai vai à valência. Meu Deus do céu. Não é sustentar um filho, é sustentar uma família. Ele vale para uma família, cara. Top. Sua mãe está dando graças a Deus, velho. Está dando graças a Deus, velho. Está feliz, velho. Cada refeição que ele não faz em casa, ela economiza mil reais, quase. Satisfeito, Filhoche? Top. Perfeito? Top. Dá um recado aí para a galera que está gostando do seu trabalho. Aí, rapaziada. Tamo junto, hein? Obrigado aí de apoiar aí. Vamos para cima. Vou aprender a desenrolar ainda nas câmeras. Gostou do árabe? Gostei. Comida árabe. Ajeitada. A mulher dançando lá. Gostou da mulher dançando? Doideira. Gostou da lançarina? Gostei. Espada na cabeça. Diferente. Espada na cabeça, né? É. É assim? Sei. Sei. Esse é o gigante bitelo. Para vocês que estão gostando dessa saga, deixe aqui seu recado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar. E lembre-se, use o cupom BALESTRINHO. É com ele que você tem descontos especiais no site, é claro, GSUPERMENTOS.COM.BR. Gostei. Cuidado, amigo. Olha o tamanho das cadeiras. Olha aí, ó. A cadeira do bitelo, ó. A cadeira do bitelo, ó. Pra você sentir um pouco na lábia. Vai lá, bitelo? Tudo muda, cara. Shake bitelo, ó. Vai lá, bitelo. Vai lá, bitelo. Vai lá, bitelo. Vai lá, bitelo. Eles dois primeiros. Daqui que eu tiro a foto, senão. Não quer o chapéuzinho? Põe, por favor. Põe o chapéuzinho neles. Olha lá. Isso. Chapéuzinho? Caramba. 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 Tarbush. 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 Tarbush, filho. Fala, Tarbush. Tarbush. É isso, bebê. Sim. Aí. Fala pra ti agora. Cara, você tá parecendo um fósforo gigante. Vai, filho. Cruza a perna. Faz uma foto. Consegue? Também tô na batalha aqui. A habilidade tá feia. A habilidade não é o nosso porte. Não é o nosso porte. É isso aí. E assim encerramos. E assim encerramos.